Ver melhor, aqui na TV Assembleia Olá, boa noite, está no ar o programa Questão de Ordem depois do feriado de Nossa Senhora Aparecida e também do feriado do Dia da Criança. O programa de hoje vai falar sobre um assunto muito importante porque nós estamos vivendo o Outubro Rosa que é uma campanha de conscientização que é realizada sempre no mês de outubro dirigida à sociedade, às mulheres sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. E o Questão de Ordem sempre se insere nessa efeméride do Outubro Rosa. Eu faço sempre muita questão à minha produtora, a Eleni. A gente sempre traz aqui representantes da sociedade brasileira de mastologia para fazer esse debate, esse alerta e trazer informações. O movimento surgiu em 1990 em Nova York, nos Estados Unidos, a chamada Corrida pela Cura e desde então vem sendo promovida anualmente e ganhou o mundo, inclusive com a iluminação dos ícones das cidades, de rosa, para chamar a atenção da sociedade. Esse é o tema de hoje, o câncer de mama e a campanha Outubro Rosa. E eu recebo aqui mais uma vez, agradeço a ele pela presença, o doutor Hércio Ferreira Gomes, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional aqui do Ceará. Ele é médico, evidentemente, graduado pela Universidade Federal de Ceará, tem mestrado em toco ginecologia também pelo UFC, residência médica também no UFC. Ele é médico do Hospital do Câncer, também médico do Instituto Nacional de Seguridade, médico perito do Instituto Nacional da Seguridade Social do INSS. Está no programa, vamos falar sobre o câncer de mama, que avanços a gente já conseguiu alcançar e, lógico, evidentemente, um dos avanços mais importantes é que o diagnóstico precoce é fundamental para garantir um tratamento eficiente para os pacientes. Eu vou conversar a partir de agora com o doutor Hércio Ferreira Gomes, está no ar com questão de ordem hoje sobre o câncer de mama. Você interage com a gente, você pode usar nossas redes sociais para trocarmos ideias com a produção do programa e sugerir temas para futuros programas. Vocês que sempre nos ajudam, vocês, os telespectadores, que nos acompanham aqui diariamente há 10 anos já aqui na TV Assembleia. Doutor Hércio, tudo bem? Boa noite. Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Bom, doutor Hércio, o Outubro Rosa, ele se insere, muita gente acha que de novo o Outubro Rosa, mas isso é sempre importante, doutor. Qual é a avaliação que a Sociedade de Mastrologia faz dessa campanha? Qual é o efeito prático, de fato, do Outubro Rosa? Renanato, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui. Obrigado por ter vindo. E realmente, o Outubro Rosa, como você falou no início, esse movimento iniciado na década de 90, vem a cada ano ganhando cada vez mais visibilidade. e não só a iluminação dos monumentos públicos durante esse mês de outubro, mas principalmente a oportunidade que a gente tem de mostrar dados e alertar não só as autoridades, como também para que todas as pessoas, as mulheres em especial, que são as principais vítimas dessa doença, busquem o diagnóstico precoce. Então, a sociedade tem uma luta grande a ser travada e a gente sabe que essa luta leva tempo. Então, são várias etapas, a médio e longo prazo, que a gente vai conseguir as conquistas. Agora, doutor Hércio, a produção me deu aqui uma informação. Nós temos uma campanha perene, não é? Quer dizer, as emissoras de televisão, os veículos de comunicação, até mesmo filmes, novelas, sempre abordam essa temática. Por que é que ainda temos uma taxa de mortalidade alta em relação ao câncer de mama? Se tem tanto alerta e hoje, inclusive, nós temos o SUS, nós temos os hospitais que estão bem equipados, os exames são gratuitos, a mamografia, quer dizer, que antigamente no interior já existe. Ou seja, tem uma enorme facilidade hoje para a mulher fazer o exame e mesmo assim, por que as mulheres não fazem o diagnóstico precoce? Bem, quando a gente fala de câncer, o câncer geralmente é multifatorial. Então, ele envolve série de fatores comportamentais, hábitos de vida que, esse ano, a campanha visa incentivar as mulheres à prática de uma qualidade de vida saudável, à prática de atividade física, a manutenção do peso corpóreo, alimentação saudável. Isso é importante não só para o câncer de mama, como todos os tipos de câncer. A gente estima que dores de 40% dos tumores, dos cânceres, seriam preveníveis apenas com isso. Hábitos de vida saudável, dieta balanceada, atividade física, evitar o tabaco, excesso de consumo de álcool e gorduras saturadas. Então, tudo isso já seria um fator que ajudaria. O diagnóstico precoce, ele passa principalmente pela mamografia rotineira. E nós tínhamos realmente... Todo ano, não é, doutor? A partir dos 40 anos, a sociedade de mastologia continua batendo nessa tecla que todas as mulheres, dos 40 anos em diante, independente de ter história de câncer na família, de ter sintoma na mama, que faça a sua mamografia anual. Isso aí é a maneira única de diagnosticar os tumores no início. Milimétrica são lesões mínimas. E essas lesões são curadas em quase totalidade dos casos. Sem sequelas, praticamente. Sem sequelas, com cirurgias preservando a mama. Hoje, se você tem ideia, a gente consegue associar técnicas de cirurgia plástica à cirurgia do câncer. Então, tem pacientes que quando saem da cirurgia do câncer, elas conseguem um resultado estético melhor do que era antes. E para a gente ter essa possibilidade de ofertar esse tratamento, nós precisamos do diagnóstico. Ou seja, a autoestima fica intacta. Fica intacta. Quer dizer, ela não tem aquele fantasma da mutilação, do estigma, da feminilidade perdida, da sexualidade. Vários relacionamentos se desfazem quando a mulher passa por esse sofrimento da doença e da mutilação. Então, assim, nós ainda temos uma pequena busca espontânea da mamografia. Nossos médicos, muitos da linha de frente, que estão no PSF, no Porto de Saúde, o próprio ginecologista, não pedem. Para você ter ideia, nós temos equipamentos de mamografia, muitas vezes aqui na cidade, fazendo exames... Subutilizados. Subutilizados. Absurdo. Absurdo, porque não há a demanda que precisaria. A gente tem condição, no equipamento de mamografia, fazer 40 exames por dia. É o funcionamento ótimo de um equipamento desse. Tem equipamentos trabalhando, fazendo 10 no turno, 10 no outro, porque não tem demanda. Isso é um absurdo. Claro que existem outros problemas. Existem equipamentos que não estão funcionando, por peças quebradas, por falta de insumos, falta de filme. Às vezes, eles ficam parados algum tempo por falta de material. No caso em particular, doutor, existe o equipamento, existe a disponibilidade, é de graça, o Estado oferta e as pessoas não têm a demanda suficiente. Nós temos buscado trabalhar em várias frentes. Primeiro, que as mulheres saibam como acessar o pedido do exame. Então, qualquer médico do posto de saúde, a mulher que tem mais de 40 anos, ela se dirigindo ao posto, o médico pode preencher o formulário próprio. Ela pode pedir. Ela pode pedir. É o passo inicial, a busca espontânea. Ainda há o medo de se fazer um exame por achar que é doloroso, uma sensibilidade que existe, mas é suportável. Quem faz a primeira vez, ah, era isso? Eu nem esperava a pessoa que a pessoa entre em pânico. Outras têm medo de aquela cultura, de quem procura, acha. Do diagnóstico. Do diagnóstico. Então, acha que quando encontrar alguma lesão, que essa lesão vai ser câncer e, felizmente, a maior parte, a gente sabe que 80% dos nódulos ou dos achados vão ser benignos. E mesmo quando encontra um câncer, isso não é uma sentença de morte. Claro que o câncer precoce, ele é curável. Então, essa busca pelo exame, essa busca pelo diagnóstico precoce, é o que vai poder salvar vidas e mais vidas. Só para a gente ter uma ideia, o INCA estima, esse ano, no Ceará, 58 mil novos casos com mais de 700 óbitos. Então, esse ano? É, o ano de 2016. No Brasil, desculpa. São 2 mil, 2 mil e 200, 1 mil e 300 casos no Ceará com 700 a 800 óbitos. E aqui em Fortaleza, cerca de 860 em Fortaleza. Exatamente. Então, 2 mil óbitos no Brasil? Não, no Brasil. No Ceará, seria em torno de 800. 800. Com esse programa, quando a gente consegue cobrir 60 a 70% das mulheres nessa faixa etária com mamografia anualmente, essa redução de mortalidade chega a 30%. Ou seja, nós estaríamos poupando 200 vidas por ano se nós estivéssemos cobrindo 60 a 70% dessas mulheres com mamografia rotineira. A nossa cobertura hoje no Estado chega a 30%, ou seja, menos da metade, isso incluindo muitas pacientes que têm plano de saúde. O SUS não tem coberto por diversos fatores. Agora, doutor Écio, é interessante, né? Quer dizer, as mulheres, muitas delas deixam de procurar com medo, com receios que não se justificam. No entanto, depois que recebem um diagnóstico tardio, aí os problemas são bem maiores, né? Porque aí tem um sofrimento, tem uma série de questões. Quer dizer, a conscientização é a questão fundamental. É, essa conscientização, é isso que é importante, essa... Eu fico aqui a imaginar, porque se fala muito nisso. Olha, a imprensa, não é, da Tavenha, dá muito espaço para esse debate. Dá muito espaço. Hoje você... A sociedade faz esse trabalho magnífico. Devido ao aumento da incidência, é difícil você chegar numa roda e não ter uma pessoa que teve um amigo, um parente, um vizinho que passou pelo sofrimento da doença, que ficou mutilado, ou mesmo que foi a óbito. Então, isso a gente espera que a médio e longo prazo a gente consiga uma maior adesão das mulheres saudáveis à realização da sua mamografia rotineira. Então, as campanhas têm vários focos. O foco educativo, ele ainda é o principal. Nós tínhamos épocas que não tínhamos mamógrafos. Hoje, existem as policlínicas em várias cidades do interior do estado, com serviço de mamografia funcionando. Existem especialistas já descentralizados. E, assim, a gente tem um problema ainda de biópsias, aquelas lesões subclínicas. Ainda há um atraso no diagnóstico. Aquela mulher saudável que fez o seu exame e a mamografia ou o ultrassom encontram um nódulo, uma lesão que precisa de biópsia. E essa biópsia ainda há um atraso. Porque a biópsia é para saber se é benigno ou maligno. Uma vez o diagnóstico de câncer estabelecido, ou seja, ela tendo na mão um exame positivo, os atendimentos hoje no estado não têm fila. Nós temos os hospitais terciários, eu faço parte da equipe do Hospital do Câncer. Lá, a triagem funciona todos os dias, de segunda a sexta-feira. Qualquer pessoa chegando lá com o diagnóstico ou com o exame suspeito, ela passa na mesma semana pelo especialista e não há fila nem para a cirurgia, nem para a quimioterapia. Tudo pelo SUS. Tudo custo é bancado pelo SUS. Quimioterapia, cirurgia, as reconstruções. Hoje existe a lei da reconstrução mamária. Então, aquela paciente que teve o câncer, ou que tem o câncer, que precisa de uma cirurgia mais extensa, o SUS cobre expansor, cobre a prótese e ela tem condição de sair da sua cirurgia com a mama já reconstruída de imediato. Agora, doutor, a mulher que é mãe cedo, ela evita o câncer? Isso é mito ou isto é verdade? Quer dizer, ter um filho previne o câncer, hoje é claro que as mulheres estão madeando muito, porque tem a questão profissional, as mulheres estão no mercado de trabalho, mas ter um filho ou ter muitos filhos, que hoje não é mais a prática usual, é dois no máximo, três e olhe lá, isso tem alguma relação com o câncer de mama? Tem. A glândula mamária, na mulher jovem, quando ela começa a menstruar, ela tem um tipo de metabolismo mais acelerado. E essa célula mais acelerada, ela fica mais sujeita a agentes agressivos, vírus, radiação, agrotóxicos, então as coisas que nós convivemos no ambiente habitualmente. Durante a gravidez, a mama passa por um processo de amadurecimento que culmina na amamentação. Então, quanto mais jovem uma gravidez e uma amamentação, mais rápido... Amamentar é bom. A amamentação é o ponto final do amadurecimento da glândula. Então, a mama madura que amamentou, ela não fica tão susceptível a esses agentes externos. Quer dizer, se a mulher amamentar mais cedo, ela amadurece a glândula mais cedo? A glândula, a amamentação é o ponto final da maturação da glândula mamária. Então, aquela mulher... Faz bem. Faz bem. Aquela mulher que atrasa a maternidade por diversos fatores, a glândula em atividade mais intensa fica durante muito mais tempo exposta a esses agentes externos, que são um dos fatores que podem causar dano na estrutura genética da célula e levar a células cancerígenas. Essa proteção, o que dá essa proteção? É o leite? Não. É o próprio... O estímulo hormonal, principalmente a gonadotrofina coreônica, um dos hormônios produzidos em alta escala na gravidez, ele leva ao amadurecimento da célula da glândula mamária. Essa célula amadurecida, ela não tem mais aquele metabolismo tão intenso como a célula... A gravidez é uma proteção para a mulher. A gravidez é uma amamentação, sem dúvida, é uma proteção para o câncer de mama. Porque a mulher fica mais... O organismo se prepara, fica mais saudável. Tudo isso contribui. É, a gente, na prática... Mas isso não é 100%, né? 100%, é isso. Então, assim, a gente acaba no dia a dia encontrando muitos casos, como são múltiplos os fatores, que a mulher engravidou cedo, ela amamentou, teve vários filhos e, infelizmente, ela desenvolveu a doença por outro mecanismo. E existem aqueles cânceres também... Exatamente, aqueles cânceres hereditários, ou seja, ela tem um histórico familiar, ela já nasce com herança genética alterada e essa alteração faz com que gere um câncer em idades mais precoces, são aqueles tumores mais agressivos que muitas vezes a gente vê a paciente no ano, quando é no ano seguinte, a gente se surpreende com a doença tão rápida. Essa pergunta eu sempre faço, porque o caso da Angelina, né, Julie, quer dizer, no Brasil nós temos como fazer esse diagnóstico, ou pelo menos essa pesquisa genética, no caso da Angelina, ficou muito famoso o caso dela, porque ela teve a história da mãe, etc., Então ela fez um tratamento e descobriu a pré-disposição e ela tomou aquelas providências. É possível isso, não é? Isso, é. Esse teste já foi muito caro. Mas ele é muito caro, né, porque ele não é do sul. Não, ele já não é tão caro. Hoje ele gira em torno de 2 mil reais, um teste que é colhido ou a saliva ou sangue, tá? O ideal é que ela passe por um aconselhamento genético. Nós temos uma carência grande de médicos geneticistas que trabalham com câncer. Então, não é toda mulher que tem medo de ter câncer que deve fazer o exame, porque é um exame caro e não pode atrapalhar mais do que ajudar. O caso da Jolie, que ficou famoso, a mãe dela teve câncer. Então, aquelas mulheres que têm casos de primeiro grau, jovens, a mãe, uma irmã, filha, ou casos que... É o histórico que merece... Histórico, exatamente. Existe um roteiro genético que indica que ela tem a indicação de fazer esse exame. Se ela tiver essa indicação, esse teste deve ser feito através do laboratório, é colhido o sangue ou a saliva, o resultado demora em torno de 6 semanas, esse teste comprovado que há alteração foi o que aconteceu com a Jolie, a parcela... Ela não foi muito radical, não? Ela tinha um risco, como ela tinha a mutação que podia levar ao risco dela ser 60% até 80% de ter câncer de mama e de ovário, ela, no momento propício, retirou a glândula mamária, reduzindo esse risco em mais de 90% e depois, 2, 3 anos depois, ela tirou os ovários para também não ter câncer de ovário. Então, isso aí é específico, é uma medida grave, radical, mas que está indicado em um pequeno número de mulheres que tem... Que é o caso dela. Que é o caso dela, que herdou essa mutação genética. É. É um caso... Não é um caso comum. Não é uma coisa para ser... É, a gente estima que 5 a 10% dos cânceres são hereditários. 90% eles são esporádicos, ou seja, a gente acaba nem encontrando, muitas vezes, fator de risco. Agora, doutor, aqui eu tenho uma informação aqui, que remete à Sociedade Brasileira de Mastrologia. Tem um estudo que revela que o risco de câncer de mama aumenta em mulheres na pré e pós-menopausa, que apresenta excesso de gordura corporal na região do abdômen. Por que isso? Quer dizer, na pré-menopausa e na pós-menopausa é o quê? Varia? É 50 anos, mais ou menos? É, a menopausa é uma data... Mas varia, né? É a última menstruação, ou seja, depois de um ano sem menstruar, a mulher é considerada menopausada. Então, assim, a obesidade... Ela não ovula mais. Ela não ovula mais, o ovário dela não funciona mais. Então, assim, a obesidade, ela tem vários... Ela não pode mais ter filho, então. Não, mas não vai ter mais um filho. Então, assim, a obesidade, o aumento da gordura corpórea, principalmente se a gordura centrípeta de abdômen, ela traz uma série de alterações metabólicas, principalmente hormonais, que aumentam o risco de câncer de mama. A mulher na pós-menopausa, que não tem mais o ovário funcionante, ela vai ter outras fontes de hormônio. E uma das fontes é a gordura abdominal. A mulher que, na menopausa, ela não necessariamente precisa fazer a retirada de ovário, não necessariamente? Não, pelo contrário. A gente... É uma cirurgia também, por mais que ele não funcione produzindo os estrógenos, ele produz ainda outros hormônios em menor quantidade, que preservam a feminilidade, o bem-estar. Então, a mulher menopausada, ela muitas vezes passa por uma série de sintomas muito desagradáveis, com alterações na qualidade de vida. Então, a retirada do ovário só por doença. Ah, tá bom. Não pode ser porque não tem mais a utilidade. Não tem mais, de forma alguma. De forma alguma. Não recomenda isso. O médico não faz isso. Agora, engraçado, essa região do abdômen, ela também é sinal de problemas no homem, não é? Quer dizer... Com certeza. A circunferência abdominal, ela é um fator de risco, porque a gordura visceral é uma gordura que tem uma alteração geral dos níveis de colesterol, de triglicerídeo. A composição corpórea, ela varia muito no perfil da gordura. Se ela é abdominal ou se aquela pessoa tem a cintura fina, às vezes tem a gordura mais na periferia. São perfis completamente diferentes. É engraçado, não é? Quer dizer, que o homem que tem aquela gordura é arriscado. Coisa incrível. Isso, sem dúvida. É um risco maior para infarto, para as doenças cardiovasculares, inclusive para câncer. Que coisa. Bom, doutor, tem alguma programação especial dentro do Outubro Rosa? Como é que a sociedade brasileira está pensando? O Outubro Rosa é essa campanha aqui em todo mês de outubro. Mas o que é que tem alguma novidade este ano? Algo vai acontecer de diferente? Bem, nós temos mantido as programações habituais, de palestras. Nós estamos abertos a convites. E os convites que foram feitos de entidades que se mobilizaram pelo Outubro Rosa, que juntaram funcionários, agruparam pessoas com esse intuito, a sociedade tem ido lá, tem levado membros para falar, para orientar, para esclarecer e tirar as dúvidas da população. Nós fomos convidados também, o Instituto Câncer está promovendo uma caminhada junto com o Instituto Avon, na Beira Mar, no dia 23 de outubro. Vai ter uma caminhada? Caminhada, um domingo de manhã, vão ter kits à venda. 23, passando esse domingo no outro. No outro, então, todos estão convidados. Logo vocês vão estar ouvindo essa propaganda na mídia, os kits, a blusa, vão estar à disposição, todos estão convidados. Vai ser geralmente uma manhã bem animada, com trio elétrico, com várias atividades ao longo da Beira Mar, saindo ali do aterro até. Aquela pracinha nova ali do... E com aquela cor tradicional, que é o rosa. Todo mundo de rosa. Então, assim, essa camisa que a gente divulga no mês de outubro, a gente passa o resto do ano vendo pessoas usando e lembrando que o outubro rosa é só um marco do mês de outubro. Mas a conscientização e o incentivo à realização de mamografia, isso tem que ser o ano todo. Agora, doutor, tem alguma preocupação especial, a sociedade detecta alguma preocupação especial com as mulheres mais jovens? Há uma preocupação ou não? Porque, de fato, o câncer de mama só se manifesta mais adiante, não é? Na idade, a partir de 40, né? Olha, a partir de 40... Isso, a partir de 40 anos é quando há um aumento na incidência, a curva de incidência começa a aumentar. É raro um câncer de mama em uma jovem de 20 e pouco. É raro, é raro. É muito raro. É claro que aquelas mulheres que têm histórico familiar de câncer em mulher jovem, que teve um parente em primeiro grau, principalmente, que teve câncer jovem, ela deve ter uma preocupação maior. Bom, essa, sim, é considerada de maior risco e, muitas vezes, nós iniciamos a investigação com mamografia, ultrassom e, às vezes, ressonância magnética em idades precoces. Às vezes, com 28 anos, com 30 anos, dependendo qual foi a idade do membro da família acometido, nós procuramos antecipar 10 anos antes para tentar já antecipar algum achado que venha a aparecer. Bom, a atividade física é primordial. Quer dizer, então é bom para tudo, não é? É bom para prevenir o... É, na atividade física, ela é tão importante, não só... Tomar um banho de sol... Tão só para prevenir, como existem estudos que mostram que aquelas mulheres que diagnosticaram câncer de mama e tiveram intervenção, a partir da doença que elas se conscientizaram e passaram a ter uma qualidade de vida melhor, os resultados dos tratamentos foram muito superiores. Elas chegaram a ter 30% menos de mortalidade do que aquelas que apenas se submeteram aos tratamentos convencionais e não tiveram uma preocupação, não tiveram suporte ou apoio na melhor qualidade de vida, na parte emocional, na alimentação. Então, tudo isso, mesmo a mulher que já está com a doença, isso interfere no resultado. A lei dos 60 dias está sendo cumprida, doutor? A sociedade tem, digamos assim, fiscalizado isso? Porque a gente sabe que o Estado brasileiro, ele é o zero e o zero, e às vezes pela falta da estrutura, pela demanda ser maior, mas nesse caso aqui, pode significar a vida ou a morte, né? O atraso no tratamento é uma coisa grave. Então, assim, nós temos alguns problemas. Criar lei é muito fácil. A lei dos 60 dias que visa que o tratamento se insere nos 60 dias, felizmente aqui no Ceará, nós não estamos tendo esse problema, devido aos serviços terciários que tem atuado. O Ceará tem mantido isso? Isso, não há atraso no tratamento. Então, o atendimento terciário, felizmente para a gente hoje, isso não é realidade em vários outros centros do Brasil. A paciente, às vezes, tem o diagnóstico e não consegue dar entrada no tratamento para cirurgia, para quimioterapia, para a terapia, que isso não é realidade. Nós temos facilidade quanto a isso. Nós estamos ainda com aquele gargalo que eu falei que é o atendimento secundário. Então, aquelas mulheres que fizeram o exame, que têm um achado que precisa de uma biópsia, esse atraso, às vezes, pode passar dos 60 dias. É isso aí que a gente está tentando otimizar, identificar realmente a quantidade exata dessas mulheres que estão com esse problema, para otimizar esse fluxograma e não atrasa ainda mais o diagnóstico. A sociedade pensa em fazer algum mutirão nesse mês? Não, nós não fizemos. Nós já tentamos, em algumas épocas, fazer mutirões, mas a gente, durante um dia, atendia 40, 80 vezes mulheres e via que aquilo não trazia nenhum ganho efetivo. Então, para a gente já ter um diagnóstico, talvez precisávamos fazer mil mamografias. É melhor uma campanha, não é? É. A gente bate nessa tecla da educação, a gente bate nessa tecla da importância da mamografia. Alguns hospitais, como o Hospital da Mulher, têm oferecido ao longo do mês, em larga escala, mamografias 30 por dia, o mês todo. Até tinham conseguido um caminhão, que é um mamógrafo móvel, para oferecer, para disponibilizar mais mamografias ainda. Então, essa campanha, no momento, ela é educativa e essa educação tem que ser incentivada, difundida, não só para as mulheres, os homens que têm a sua parceira, que tem que incentivar ela a fazer. A gente ainda tem a cultura do machismo aqui no Ceará, que às vezes o homem, ah, você vai lá expor sua mama, ele não deixa a parceira ir porque acha que há uma exposição. Então, ainda temos muito a brigar na educação. O autoexame ainda é recomendável ou isso caiu, doutor? Durante algum tempo, existia a semana de incentivação de mamária, que a gente falava em autoexame, mas a gente viu que o exame que detecta um nódulo, principalmente a pessoa leiga, esse nódulo já está aí há muitos e muitos anos. Então, assim, acaba não tendo efetividade... É melhor fazer a mamografia. Exatamente, efetividade na redução da mortalidade. Claro, que qualquer mulher... Porque o exame aqui do ano leiga, ela não sente, ela pensa que não está nada, que não tem nada, o tempo vai passando. Muitas vezes, quando encontra-se um nódulo, tem que procurar o especialista. Lógico, então a gente incentiva que aquela mulher que faz o seu exame e percebe uma alteração, vá no posto de saúde, procura o ginecologista. Se for encontrada alguma alteração que precise o especialista, ela será encaminhada para o atendimento. O ginecologista pode ajudar nisso e encaminhar? O ginecologista, todos os ginecologistas na formação, eles também veem a parte da sexualidade, a mama, na prevenção ginecológica, o exame da mama faz parte do exame ginecológico como um todo. Então, o ginecologista é treinado para isso. Ela vai fazer a prevenção ginecológica e aproveita, o médico faz a texão da mama. Com certeza. E se notar alguma coisa, encaminhar imediatamente. Não tenho dúvida. Doutor Hércio, a caminhada então é no domingo? 23 de outubro, a partir de 7 da manhã, no Aterro do Berama. E aí as pessoas podem ir para lá e lá ter as camisas? Ter as camisas. Os pontos exatos de venda ainda vão ser divulgados na mídia. Lá no Aterro, a concentração de manhã. Isso. É no outro domingo, passando esse domingo, agora no outro domingo, portanto, é o último domingo. Não, ainda tem o dia 30. Ah, ainda tem o dia 30. Doutor Hércio, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez. Doutor Hércio Ferreira, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Mastologia e que veio aqui trazer mais esclarecimentos sobre o câncer de mama e essa campanha maravilhosa do Outubro Rosa, que a gente sempre participa, o Questão de Ordem faz esse trabalho de se associar a esse movimento de conciliação contra o câncer de mama. Obrigado, doutor Hércio. Eu que agradeço. Mais uma vez, muito bom. Muito obrigado por ter vindo, trazido informações importantes. Informação também é a grande arma contra o câncer de mama. O Questão de Ordem fica por aqui. A gente volta amanhã. Até lá. O Questão de Ordem fica por aqui.